Que diz assim, há muitas coisas que Deus espera que façamos, mas há muitas outras que só Ele pode fazer. Deus espera que invoquemos Seu nome para fazer as coisas relativas ao trabalho dEle. E até nos convida a chegarmos com confiança ao trono da graça. Hebreus 4,16 Deus concedeu a você sentimentos para que possa acender o altar do incenso e queimar algo até o ponto que, quando adicionar fé a seus sentimentos, o efeito seja o mesmo que lançar um palito de fósforo no incenso. Então sua oração subirá em direção a Deus com um cheiro suave, sacrifício agradável a Ele. Hebreus 4,18 Duas misturas de incenso não têm o mesmo cheiro. E o mesmo se aplica à oração. O seu modo de orar, as palavras que usa e a intenção do seu coração são exclusivamente suas. Não repita a oração de outra pessoa. Não diga, esta oração deu certo para ela. Talvez dê certo para mim. Deus deseja um coração que brote de sua paixão, de seu desejo, de suas emoções e de sua alma. Você quer ver Deus agir? Quer mesmo? Amém! Então emocione Deus com sua paixão. Emocione-o com seus sentimentos, levantando-se no meio da noite e andando de um lado para o outro, com lágrimas que fluem como um rio com gemidos e lamentos. Deus não se deixa influenciar por sua necessidade. Talvez você esteja destruída, fracassada, revoltada, mas Ele não se deixa influenciar por essas condições. Deus comove-se com a profundidade do desejo que se iguala à profundidade da fé à necessidade de ambos. Se alguns cintas ainda ardem em seu coração, se alguns vestígios de pé ainda queimam em seu espírito, sofre essas brasas de cobertas. Abanhe-as até que se transformem em uma chama de desejo e clame a Deus. Você ainda é capaz de sentir? Então Deus agirá em seu favor. Talvez você esteja fraca, talvez tenha errado, talvez tenha pecado, mas se ela ainda possui um sentimento em relação a Deus e um desejo no coração de vê-lo, saiba que Deus ainda pode agir. Talvez você não tenha o que outra pessoa tem, talvez não seja tão bonita como outra pessoa é, talvez não tenha os talentos de uma mulher ou habilidade de outra, nada disso comove a Deus. Ele se comove com seus sentimentos e suas fraquezas. Deus não se comove com o que você tem. Ele se comove com seus sentimentos a respeito do que você não tem e do que você necessita. Ele se comove com aquilo em que você acredita com fé. Agrescente a chama do sentimento ao senso de suas orações e continue a clamar a Deus. Aplauda ao Senhor! Aplauda ao Senhor! É uma palavra que eu senti para você continuar orando, com o gravado e exaltando o nome do Senhor. Independente de quais sentimentos tem de atacado, independente de quais as suas condições, clame a Deus! Que pela fé verás ele agir. Podem dizer amém? Amém! Vamos ouvar o Senhor com o Sunshine logo após a nossa irmã China.